Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4, o teammate. Galera, finalmente vamos fazer aí uma quest bem bacana e por isso eu tô bem equipado aqui com a Dirlutemis, com 396 de ataque e 150 de fogo, né? A Charge Blade aí feita com parte da Hachion. E eu tô com o set da Najarala, galera, com as skills Capture Expert, Earplugs, Speed Sharpening, Pro Transporta, que dessa vez eu não vou estar utilizando muito, e o Negate Paralyze aí, né? Que praticamente vai ficar como inútil aí nessa daí, né? Mas vamos lá, galera, vamos pegar aqui a nossa quest. Beleza! Vamos lá partir finalmente pra nossa urgente quest, né, galera? Type in the Scales aí, né? Vamos enfrentar um Wario Magala e continuar aí a nossa história do jogo, né? Lembrando que o Wario Magala, ele faz parte aí da história do Monster Hunter 4, o teammate. A gente vai dar sequência aí, né, galera? Eu só não dei sequência antes, galera, porque eu tava... Pera aí, deixa eu ver aqui que buff que eu vou pegar. Hum, eu vou precisar de mais ataque. Vamos ver se eu dou sorte de pegar um Cool Cat aí, né? Beleza! Vocês podem ver ali que eu troquei o Joe, né? Agora ele tá com a armadura do Puticu, né? E eu coloquei o Peixe que tava com o Blanca ali no outro offline, né? Mas vamos lá. Vamos lá enfrentar esse Wario Magala, galera. Como eu tava falando, galera, ele é um monstro que faz parte da história, né? E eu não quis fazer ele antes, porque senão a gente já passa pro próximo rank. E é bom limpar o rank anterior, né? É isso, Hunter, né? O lendário Wario Magala está em algum lugar à frente. Se você estava esperando a oportunidade pra provar você mesmo, né? Por ser um bom Hunter, esse é o seu dia de sorte. Ha! Acho que ela falou, é tipo uma gíria ali, né? Ela falou, derrote ele pela gente, né? Nós estamos aqui esperando... Aqui atrás, estamos bem atrás de você. Bem, bem atrás mesmo. Tô com medo, né? Claro. Volte vivo, Hunter. A janta de hoje vai ser por minha conta, né? O Icon ali falou, tá me dando sorte. Ele me diz dando sorte ali, a sorte do Zen, né? Porque como ele é um mercador, ele só pensa em dinheiro aí, né? Beleza. Olha só, o Caravaneiro falou que as esperanças de todos aí estão nos meus ombros, né? Ele falou que todos eles sabem que eu sou o cara, né? Que eu sou aquele que faz, né? Bom, se eles estão falando, né, galera? Vamos lá. Vamos caçar esse Wario Magala aí, né? Deixa eu pegar aqui a No Berry também, que a No Berry ajuda aí a diminuir o Frenzy Virus, né? Que é o vírus aí que o Wario Magala solta. Beleza, vamos lá, galera. O Wario Magala, ele começa ali na montanha, né? Então a gente vai ter que andar um pouquinho aí pra chegar até lá no mapa dele. E vocês vão ver aí a apresentação dele, né, galera? Não aquela apresentação do barco, nem da outra vez que a gente encontrou ele lá na... Na quest de expedição, né? Mas essa daí é a apresentação que a gente... De caça mesmo, né? Finalmente a gente tá indo aí pra dar um fim nessa perseguição aí ao Wario Magala, né? Coisa que nem os Ace Hunters aí conseguiram, né? A Guilda deixou aí por nossa conta agora essa quest, né? Então a gente já tá bem preparado aí, cordir Lutems, né? Por isso que a gente teve que enfrentar a Hatch antes também. Bom, ele começa no próximo mapa. Deixa eu já preparar aqui, galera. Vamos colocar aqui um Kickback. 414 de ataque. Foi para 468. Muito bom. Então já vou deixar aqui uma Paintball. E deixar vocês aí com a apresentação do Wario Magala, galera. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Opa, peraí. Beleza. Conseguimos pegar aqui. Deixa eu já carregar o escudo aqui, galera. A prioridade é manter esse escudo carregado, né? Para usar os guard points. Aproveitando que ele está no canto aqui, ele não tem como ir para trás, então ele não tem como usar um dos golpes mais fortes que ele tem aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Opa. Olha, sai fora. Vocês veem que o escudo quando está vermelho, a defesa é bem mais forte. Então eu não recuei ali, né? Com a pancada do golpe. Beleza. Deixa eu ver se consigo acertar alguma coisa dele. Ah, não vai dar tempo não. Acertei um hit ali na cabeça já. Nossa senhora. Virou muito rápido ali, não tive reação. Olha, já tentou me atacar de novo. Vamos acertar mais um aqui na cabeça. Agora ele logo virou a cabeça, né? A primeira coisa que ele fez. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos atrás dele. Vamos ver se eu consigo acertar mais aqui. Não, não. Ficou para trás. Agora eu boviei. Espera aí. Vamos lá de novo. Opa. Nada disso. Guard point aqui para você. Opa. Nossa, pensei que eu ia acertar ali. Pensei que ele ia dar só um pulinho para trás. Errei o timer ali, galera. Vamos virar aqui. Vamos ver se eu consigo soltar algum dano. Opa, já superei o vírus ali, galera. Como vocês viram, ele deu um brilho, né? É exatamente o que aconteceu ali no barco, quando a gente estava... Quando a gente encontrou o Guarimaga lá no barco. Agora. Espera aí, espera aí. Não, não. Ai, caramba. Eu estou no modo Axie. Aí eu não tinha muito o que fazer. Olha o dano que ele me deu. É muito dano. Bom, como eu estava falando, como eu superei o vírus, agora eu tenho 15% de afinidade aí, né? Minha arma dá... Eu tenho 15% de chance a mais de dar dano crítico, né? E nesse período que eu estou com esse... Espera aí. Vou dar um guard point aqui. Não pegou nele. Opa, espera aí. A cabeça dele está no meu alcance ali. Espera aí. Vamos, mais uma. Acerta, acerta. Aê, acertamos. Tiramos ele do... Do modo de raiva ali dele, né? Vamos, vamos dano aqui nele. Volta aqui. Ah, saiu fora. Nossa, bem na hora que a gente tirou ele ali do modo... Acho que é modo Frenzy, se eu não me engano, né? O Guarimaga já é um monstro do... Do vírus Frenzy, né? E ele também tem um estado ali que ele fica mais nervoso ali, né? Aí, vamos lá. Beleza. Prioridade aqui é manter o escudo carregado aqui, né? No vermelho. Eu só vou descarregar ele mesmo quando eu for usar aí o Ultra Burnt, né? Que é o ataque mais forte aí do Charge Blade. Vamos lá, galera. Vamos ver se eu consigo montar nele aqui. Ele está vindo na direção. Nossa, seria muito bonito se eu acertasse ele ali, mas não deu muito certo, né? Esperar aqui uma chance. Nossa Senhora! Já me atropelou ali. Eu nem vi que ele ia pular. Ah, não tomei. Eu pensei que o primeiro ataque ele ia soltar pra frente. Toma cuidado que eu estou tomando um dano aqui. Só que eu preciso superar esse vírus também, né? Vamos continuar assim mesmo. Vamos subestimar um pouquinho ele aqui. Ah, agora até os Jagger ali está atrapalhando. Não. Nossa, ele tentou combar ali com o Jagger. Espera aí. Vamos sair um pouquinho daqui. Deixa eu tentar acertar a gente ali. Vamos ver se a gente consegue montar nele aqui. Beleza! Certeiro! Infelizmente eu não estou com as cápsulas carregadas, né? Mas aí já vai dar pra dar um dano interessante nele aí e superar esse vírus, né? Acho que a quantidade que eu bater nele ali eu já consigo superar esse vírus, né? E ganhar 15% de afinidade aí, né? Como eu estava falando, galera, se eu superar o vírus aqui, eu ganho 15% de afinidade. Vamos mudar pro Axie aqui que dá mais dano. Vamos mais uma. Beleza, superei o vírus. Então, eu ganho 15% de afinidade e no tempo que eu estou com esse buff aí, né? Com essa melhoria, eu não tomo aí nenhum... Aí... Opa! Derrubou. Aí, ó. Esses momentos que eu vou usar o Full Burnt. Agora é o momento certo, porque é um ataque demorado, né? Então a gente tem que escolher aí o tempo. Nossa senhora! Sai, sai fora! Peraí, deixa eu tomar muito cuidado aqui. O God Magalha... Peraí. Sai fora. Beleza. Ele tem Heavy Guard, galera. Vocês viram que ele acertou o meu golpe, né? Numa boa e continuou com o golpe dele. Tipo, como se não tivesse sentido, né? Opa, peraí, peraí. É, esses tiros que ele taca pelo chão, eles sobem paredes, né? Tem que tomar cuidado aí. Vamos ver se eu consigo bater nele. Não, me enganou. Tá, agora a gente está numa posição boa. Está aqui embaixo dele. Boa, porque eu sei mais ou menos onde é que pega o golpe dele. Então, eu consigo esquivar aqui, né? Nada disso, ó. Vou dar um girinho aqui com o Atos. Vamos voltar para a espada de novo. Ó lá, exatamente. Porque senão, a gente fica no modo lento ali e não vai dar muito certo. Caramba, eu estou tentando carregar o escudo e ele fica resetando a posição ali. Nossa, mas ele apoiou bastante nessa, galera. Peraí, peraí. Nada disso. Guardpoint aqui para você. Peraí. Vamos lá. Ah, ele ia fazer alguma coisa ali e a gente pediu. Opa, sai fora. Nossa, não sei como eu não tomei isso. Toma uma guardpoint. Eu já tomo um dano elemental ali de fogo, né? Não sei se eu consigo encher essa aqui a barrinha. Acho que já enchi, hein? Foi embora. Na verdade, ele foi embora até numa hora interessante, porque eu estou sem ali a fiação, né? A única desvantagem ali é que eu estou com o Frenzy Virus, né? Que está me consumindo ali. Vamos fazer o seguinte, galera. Eu não posso usar o Match Seed. Lembrando que eu estou com o Cool Cat. Então, vamos usar aqui um Kick Back. Vamos aumentar o ataque novamente, ó. 414. 468. Está ótimo. Na verdade, eu vou usar um No Berry, que vai diminuir ali o vírus, né? Que está me consumindo. Ele não cura de vez, né? Mas ele dá uma bela diminuída. A gente tem mais tempo aí para bater no Gorimagala e conseguir ali o buff novamente, né? Que no caso seria os 15% de afinidade. Vou chegar já batendo, já. Opa, ele também chegou batendo, né? Nada disso. Espera aí. Toma, é o Ward Point. Eu acho que não pegou nele, né? Porque só pegou acho que na magia que ele saiu. Ai, pensei que estava defendendo do lado certo. Ficou a capa ali na minha frente e eu não vi nada. Vamos ver se consigo dar um dano aqui. Opa! Mais 15% de afinidade. Nossa Senhora. Espera aí, galera. Vou virar aqui. E... Tome. Espera aí, espera aí. Nossa, ele tomou muito dano agora. Ih, já está fraco já. Opa, impedi. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui umas cápsulas nele para dar mais dano ainda. Beleza. Consegui soltar as cápsulas, mas ele fugiu mesmo assim, né? Vamos aqui jogar as cápsulas para o escudo. Essa é a nossa prioridade. E vamos lá de novo, galera. Eu trouxe umas traps, né? Mas eu não sei se eu vou utilizar aí. Ele vai estar dormindo. Eu vou tentar encher ali o meu full burnish no caminho, né? Vou tentar encher... No caso, o full burnish, galera, você usa. O que eu estou falando é quando você está com o escudo vermelho. E você está com todas as cápsulas também, né? É você dar o ataque mais forte aí que tem da Charge Blade. Que é liberar tudo aí, né? No monstro. Libera o escudo, libera tudo. Vamos ver se eu consigo... Colocar esse roupinho aqui. Ah, já peguei um amarelo. Já é alguma coisa. A gente trouxe três cápsulas ali, né? Provavelmente na área do ninho ali, onde o Gorymagala está dormindo. Vai ter também uns jaguias, né? Vamos ver se eu consigo encontrar eles aqui. E a gente já recarrega aqui o... Ah, eles estão aqui, ó. Pensei que ele não ia estar não, mas estão. Vamos lá. Ainda não carregou. Vamos aqui no outro. Beleza, agora carregou. Show. Agora vamos lá. Vamos gastar todo esse fio aí nele, né? Pensando bem, eu vou usar aqui uma shock trap. Aqui não, aqui é a cabeça dele. Vou usar aqui mais próximo do corpo. E vou dar um dano normal aqui, galera. Se for Burnt ali, provavelmente eu poderia matar ele, mas aqui eu acredito que eu dou mais dano ali pelo tempo que a trap está segurando ele, né? Tá aí. Finalizamos o Gorymagala. Vocês viram que no começo ele é um pouco complicado também por causa do nível 2 dele, que seria o nível bravo dele. Quando ele sai aqueles chifres até da cabeça dele, né? Já nessa forma aqui, ele é um bicho bem mais tranquilo aí de se lidar, né? Claro, é como todo hunter aí, depois que você analisa o movimento do monstro, que você vai ter uma habilidade aí contra ele. Então é isso, pessoal. Conseguimos finalizar aí o Gorymagala. Comprovamos aí, né, pro pessoal da guilda que a gente é capaz aí, né, de caçar um monstro desse forte. Vou soltar aqui um Full Burst. Pra você ver que legal o efeito de explosões de fogo ali, ó. Pô, pô, pô. Ó, tá muito louco. Uma das melhores armas aí pra enfrentar o Gorymagala, né? Lembrando que o guardepoint que eu faço, galera, nessa arma aqui, ele dá... Como ela é uma arma elemental, ele vai dar dano elemental no monstro, né? Que eu consegui acertar o guardepoint. Se ele fosse um de impacto, eu conseguiria tontear ali o monstro também, né? Se fosse um charge blade de impacto. Shell, plate, shell, beleza. É, até que deu bastante item aqui. Ah, galera, tem esse item aqui, ó. Frenzy Crystal. Frenzy Crystal é um item que só o Gorymagala e outros monstros que vocês vão conhecer aí mais pra frente dropam, né? O Gorymagala sempre vai dropar esse item aí, né? E mais pra frente vocês também vão descobrir a utilidade dele, né? No momento aí, só saibam que é muito interessante esse item aí. Beleza, o meu Shore agora tá no nível 7. Adicionou ali uma opção à galeria. Hum, ah, galera. Novos materiais podem ser trocados agora no Iporeon, né? No caso aí deve ser as partes do Gorymagala que a gente vai trocar por algum outro monstro, que eu não tô sabendo, não sei ainda, né? Não tô lembrando. Vamos voltar aqui pra vê-lo. Opa! Tá tendo uma reunião aí, galera. O que você deve ser? Ah, é isso mesmo. O Capitão, né? Dos Ace Hunters. Chegou offline. Valeu, o Recruita, né? A Recruita tá todo feliz ali. O pessoal está impressionado, né? Esse aí é o cara, né? Esse que conseguiu. Que é o cara não, né? Que na verdade é a mina, né? O caravaneiro aí. Está o chefe da guilda ali, o capitão, cumprimentando a gente. Que alegria, né? Finalizamos aí o Gordemagala. Está todo mundo feliz. Segura aí, filho. Nossa, que rola. Todo mundo dando risada aí do... Coitado ali. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos ver aqui. Você conseguiu voltar vivo, né? Muito obrigado, Hunter, né? Você está vendo o Guildmaster? Esse é um Hunter de verdade. Nossa, ele meio que tirou ali os Ace Hunters, né? Ah, beleza. Todo mundo está feliz porque ele voltou. Obrigado. No fundo do meu coração, né? Hum. Eu juro que eu vou achar um jeito de te pagar, né? O Ace Commander falou ali, né? Tudo é bem quando acaba bem, né? O caravaneiro falou. Ah, beleza. Agora vamos voltar... Vou voltar para a nossa linha principal, né? Até mais, Guildmaster. Se cuide, comandante. Mas não tão rápido, né? Hum. Nós temos que ver aqui o nosso novo herói, né? Com esse que o Commander falou ali, tome cuidado, né? E tudo mais. Hum. Beleza. Ah, tá. Agora a gente vai ter que continuar fazendo aquela quest, né, galera? Vamos ter que ir para a Harfe ali para fazer o nosso airship, né? Vamos fazer ali o... Para poder ir lá para a próxima cidade, né? Pronto para ir? Pronto. Beleza. Vamos lá, então. Todo mundo feliz ali. Vamos... Voltamos aqui para a Ilha Inicial. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da caça do Gorimagala. No próximo episódio, aí, a gente vai para a Harfe, né? E a gente vê aí como é que a gente vai fazer o dirigível, né? Para ir para a próxima cidade. É isso, pessoal. Deixa aquele like aí. Se inscrevam caso queiram acompanhar essa série. E outras que virão aí também, né? Que eu vou continuar. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Falou! Fui!